A pauta da Rio Mais 20, se essa é uma pauta que é ampla, é exatamente o que a Rio Mais 20 é. Ela é uma conferência de convergência, não é uma conferência de segmentação. Então, o que ela tem de único é exatamente isso. É pegar um momento em que você vai pegar esse monte de agendas que estão soltas e olhar tudo isso, em um certo momento, de uma forma minimamente integrada, para acertar a pauta, fazer as conexões e aí seguir em frente. Se quiser reduzir a Rio Mais 20 a um dos temas, não precisa fazer a Rio Mais 20. Faz a conferência do tema. Eu concordo com o Aron. Acho que uma das grandes vantagens do documento é o fato de que ele reconhece como parte fundamental de uma discussão sobre desenvolvimento sustentável questões relativas à pobreza, questões relativas a populações diferenciadas, a educação, entendeu? Acho que isso é um superavanço. Existe, inclusive, uma crítica dos movimentos sociais de que a forma como o documento é um documento síntese, a forma como cada tema está tratado não reflete a riqueza das demandas e dos acúmulos das diferentes convenções existentes sobre os diferentes temas. Então, alguns temas têm um tratamento um pouco mais abrangente, mas alguns estão muito simplificados, o que não reflete o avanço das próprias instituições da ONU nesses últimos 20 anos.